Oi, eu sou a Karen da Matéria Pura. Hoje, vim falar pra vocês o que a gente tem pra que os lábios fiquem bonitos e elegantes. Vamos lá, a Matéria Pura pensou em cada detalhe pra você ficar legal. Primeiro, vou apresentar pra vocês o nosso Lip Tint. O Lip Tint, ele é excelente pra corar o lábio. Muitas maquiadoras usam ele também pra fazer o blush da bochecha. Então, a gente tem duas cores, uma mais rosadinha e uma mais vermelha. Dependendo do tom que você quiser colocar na boca. Pensando também em você ficar mais bonita, mais elegante, a Matéria Pura criou os batons. Temos os batons pra você. Eles têm efeito mate. A coloração você passa na boca. E é rapidinho, ele tá sequinho e bem elegante. Depois disso, nós já vimos os nossos glosses, que vocês todos conhecem. Vamos começar com o primeiro, que é o que eu gosto mais. Que é o Magic Gloss. Por que Magic? Conforme tem a gata boca, ele muda de cor. Isso quer dizer que um dia ele pode estar mais rosado, outro dia mais pro tom de vermelho, outro mais pro tom da pele. Então, tudo vai depender de como é que você tá, como é que sua boca tá, o que você comeu. Isso é genial. E os nossos glosses, a Matéria Pura, que se chama Hyalobloss. Hyalobloss, eles têm a função de hidratar e de aumentar o volume da boca. Por quê? Porque eles são feitos com ácido hialurônico, que a gente chama de Hyalopyr 10X, que ele tem 10 pesos moleculares de ácido hialurônico suplementos, e polufiline. Então, ele vai aumentando a microcirculação da boca, fazendo com que ela fique um pouquinho maior. Aos poucos, ela também vai eliminando aquelas rachaduras que a gente tem, ou pelo pessoal que fumava, ou pelo envelhecimento. Então, ele vai preenchendo e vai deixando o lábio mais harmônico. Nesse, nós temos quatro cores. A gente tem o incolor, o salmão, o rosê e o goiaba. Cada um pra que você escolha como que você quer no dia. A Matéria Pura também não esqueceu da parte masculina. Ah, homem usa o gloss? Usa batom? Não. Mas o que eles podem usar? E agora, ainda mais agora nesse frio, os que andam de moto, os que têm mais sensibilidade ao frio, dá aquelas rachaduras na boca. E a Matéria Pura tem daí sim. Não é gloss, não é nada, é um hidratante labial. É um hidratante que tem filtro solar. E ele ainda mantém toda a hidratação. Ele não precisa ser passado só no lábio. Ele pode ser passado ao redor, pra quando a gente fica com aquele frio, quando se sente a todas as rachaduras. Ou até perto da aba do nariz. Quando a gente tá suando muito o nariz. Ele é um hidratante excelente pra essa região de boca. A Matéria Pura sempre pensa numa solução pra você. Não esqueça, estamos em dois endereços. Em Porto Alegre, na Cristal da Colombo 2009. E em Carlos Barbosa, na Rua Rio Branco.